Manda 007 Ai, ai, ai Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente só acerto Amor, eu te prometo Também vou procurar outro amor Em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém Se torna ilha Manda 007 Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar Vou transformar decepção Cê vai pro céu Cê vai pro céu Voltar pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém Vem alguém E quando dá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Se torna ilha A CIDADE NO BRASIL